internet de alta velocidade e canais de tv é o que você precisa a júpiter tem a solução chegou o nosso pacote de 350 mega tem instalação grátis wi-fi e 32 canais de tv tudo isso por 99 90 99 90 mensais assine via mensagem no whatsapp ou telegram no 99 8802 11 60 e pague a primeira mensalidade 30 dias após a instalação e tem órbita e fique conectado júpiter internet conectando pessoas desde mil novecentos e noventa e sete a coimbra contabilidade é uma empresa pronta para auxiliar seus clientes no crescimento administrativo financeiro e contábil conta com uma equipe capacitada que busca com eficiência e eficácia assessorar seus clientes com soluções práticas e seguras então agora você já sabe precisou de uma contabilidade procure a coimbra contabilidade ligue agora noventa e nove três cinco três dois sete quatro oito dois ou para nossos celulares noventa e nove 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 um oito oito quatro meia zero sete e noventa e nove 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 um nove cinco três e dez ficamos localizados na rua cirino rodrigues quinze centro de grajaú coimbra contabilidade venha comemorar bons resultados com a gente natal chegando e a gente está como na correria de arrumar a casa né é por isso que começou o natal que é todo o seu ferão dos móveis magazine nossas lojas estão prontas para o natal que é feito pra você ofertas especiais presentes para toda a família e facilidades para pagar no cartão ou no carnê móveis eletrônicos brinquedos celulares relógios e uma infinidade de utilidades para o lar começou nossa festa natal todo seu ferão dos móveis magazine ofertas de natal paraíba fogão atlas mônico quatro bocas em até dez vezes de oitenta e dois e noventa sem juros refrigerador eletrolux duas portas em até dez vezes de duzentos e dezoito e noventa sem juros lavadora color mac quatorze quilos em até dez vezes de sessenta e três e noventa sem juros split eletrolux doze mil btus em até dez vezes de cento e oitenta e cinco e noventa sem juros outras ofertas em até vinte e quatro vezes mensais está entrando no ar grajaú em foco apoio visual comunicação muito além do que se pode imaginar blog de olho em grajaú blog do roldem arruda armazém paraíba a conte contabilidade lojas noroeste visual tv web a sua tv online em grajaú e aí 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 feliz natal olá muito boa tarde meu grajaú estamos chegando né com a nossa programação agradecendo o carinho da audiência de você que está aqui no Brasil está ligado conosco hoje sexta-feira 24 de dezembro está faltando aí um dia para o natal no sábado amanhã já é natal viu e a gente está trazendo uma programação hoje curtinha programação de notícia curta viu porque como a gente encaixou a agenda a cultura em foco na sexta-feira a gente vai trazer eu entrei em contato com os os artistas alguns artistas que iriam se apresentar mas devido a chegada do natal eles vão participar de algumas programações então o que é que minha produção quando é entrou em consenso para realizar a gente conversou e resolvemos apresentar alguns músicos da live show grajaú porque é sexta-feira é dia começo de final de semana é dia de você entrar no embalo para brincadeira então como a gente tem na ativa a programação do cultura em foco a gente vai apresentar aqui na segunda parte da nossa programação alguns músicos que se apresentaram na live show grajaú que foi realizada lá no parque de exposição das assandos certo? então o nosso noticiário hoje é muito curto até porque está chegando aí o natal está chegando o final de semana a gente também precisa relaxar porque nós também somos seres humanos né? e eu quero agradecer o carinho da audiência de você que está ligado conosco alô Gerlã alô meu amigo Rodrigo alô Imperial Fitness as cidades vizinhas todas as cidades que nos acompanham as aldeias aldeias de índios os indígenas que estão nos acompanhando na região de Inipapo dos Vieira Canabrava aqui na aldeia Arimin Morro Branco Piquezinho Formigueiro obrigado a todos vocês essa galera maravilhosa que são os nossos internautas que nos acompanham através das nossas plataformas digitais então a gente quer agradecer com todo carinho toda a audiência de todos vocês tá certo? a gente já começa a nossa programação só coloca pra mim aqui Nairo o a setazinha do do meu mouse aí no meio pra isso muito bem no meiozinho mesmo do letreiro pra poder facilitar aí facilitar pra mim ótimo muito obrigado bom trabalho pra você aí sucesso viu? tão como hoje é sexta-feira já vamos para os destaques família se preocupa com a demora da cirurgia no idoso Davi Reis da Silva que está internado no hospital geral de Grajaú família se capilesa após carro descer o barranco da pista na reserva indígena Canabrava justiça determina a saída de quase mil e duzentos presos para passar o indulto de Natal em casa tá vendo aí? aliás mil e duzentos não rapaz quase mil detentos para passar o indulto de Natal em casa é muito preso indo passar o Natal com a família e você vai ver também como hoje é sexta-feira vamos exibir alguns cantores da cidade que se apresentaram no dia da live show Grajaú 24 de dezembro de 2021 sexta-feira hoje seja bem-vindo comigo o Grajaú em Foco está entrando no ar muito bom em clima de Dingobel viu Dingobel Dingobel vamos lá vamos para o recadinho começando já trazendo o recadinho da drogaria Felipe Bruno Nairo traz a drogaria Felipe para a gente muito bem meus amigos já me encontram aqui na drogaria Felipe vou mostrar para vocês hoje olha só são esses itens higiênicos infantil tem essa acessória de perfumaria aqui também olha só infantil você encontra também leite ninho de vários preços também tem aqui mais também itens higiênicos olha só né aquele dental tem também acessórios aqui de criança mamadeira várias opções escova também e aqui na acessória de perfumaria você encontra variedade aqui também olha só de antranspirantes tem também olha sabonete ali também embaixo tinta para cabelo também você encontra aqui também olha só mais itens aqui também na acessão de perfumaria vou mostrar para vocês também mais uma vez aqui ó vocês estão mostrando aqueles preços básicos para acertamol continuando aquele preçosinho lá embaixo tem aqui também olha só cestão também mais aqui outras opções também tem o reverfio também de 4,99 vou mostrar para vocês também olha só que tem a valiana vamos aqui olha tem essa sessão de havaianas também feminina masculinas também de vários preços também que vocês encontram então é isso vem aqui na drogaria Felipe conferir essas e outras novidades traga essa receitinha as meninas já estão aqui só aguardando vocês né que eu tenho certeza que você vai sair daqui satisfeito e gente passar aqui um endereço para vocês rua da Tiva Lacerda número 147 fica aqui na extrema então não tem erro o endereço é esse só falta você vir aqui de perto conferir essas e outras novidades também voltamos agora ao estúdio com meu amigo DG S. Oliveira com você olha tá muito bem drogaria Felipe cuidando da sua saúde vamos seguindo antes de eu chamar essa nota prepara pra mim aí a foto da vacinação da prefeitura municipal a gente vai preparando aí pra poder a gente exibir a quantidade de pessoas que já foram vacinadas contra a covid-19 na cidade de Grajaú prepara aí pra gente olha pra onde foi o dinheiro do Fundeb é o que perguntam os professores do município de Tuntum viu pra onde foi o dinheiro do Fundeb que entrou nos cofres públicos do município de Tuntum eis a pergunta na quarta-feira 22 professores efetivos da educação foram até a sede da prefeitura de Tuntum ao lado do sindicato dos advogados para segundo informantes questionar sobre o uso indevido do dinheiro do Fundeb joga aí os professores as imagens aí professores querendo saber seu prefeito lá de Tuntum onde é que está o dinheiro do Fundeb nas fotos que você vê aí é possível ver que professores foram até a sede da prefeitura e dirigentes dos sindicatos e advogados né chegando lá segundo informações na reunião os professores identificaram juntamente com o sindicato o uso da aplicação devida dos recursos que deveriam ser destinados exclusivamente aos professores que estavam aplicando em outro local professores aí todos desanimados porque a gente fica desanimado sem dinheiro viu todos desanimados aí na porta perguntando onde é que está o dinheiro do Fundeb em outro momento né foi divulgado em um blog os áudios do presidente do sindicato onde dizia que estava no tribunal de contas do estado para poder ter acesso a folha de pagamento do município de Tuntum que estão sendo omitidas pela atual gestão de Fernando Pessoa do PDT prefeito Fernando Pessoa o senhor quando era deputado foi colocado até uma moral em vossa excelência mas depois que o senhor baixou do nível para prefeito o negócio tem desmoralizado aí em Tuntum viu então botando a quente na sua pessoa rapaz cadê a honra dos compromissos como você era como deputado aqui na região de Grajaú se falava muito Fernando Pessoa você pensa que não falava no senhor aqui não falavam porque você tinha uns líderes aqui que lhe acompanhavam para lhe eleger deputado na época aí o senhor deixou o caso do deputado e veio para prefeito aí está aí todo mundo indignado só saindo na mídia com notícias negativas uma das notícias mais negativas que já houve na sua gestão que saiu inclusive em rede nacional e em outros estados foi a inauguração daquele filé mignon aquela praça redonda lá naquele interior pintada de azul parecendo aquele filé mignon de desenho animado daqueles cachorros do Tom Gerre com aquela rodinha no meio do osso aquela base de filé mignon redondado com o ossozinho no meio uma pracinha feinha rapaz viu lhe criticaram demais por essa praça e ainda houve jornalista por exemplo lá em Terezinha que ainda arriscou palpite de dizer com certeza o valor dessa praça foi o dobro da obra então prefeito se alinha aí o pessoal estão lhe denunciando rapaz fica feio fica feio já basta todos os prefeitos da região aí nessa situação inclusive o nosso digo direto o nosso aqui também ô rapaz tá feio de jeito algumas situações mas vamos acreditar ainda há esperanças quanta gente acreditar há esperanças vamos para o recadinho do Mercantil Teixeira prepara o Mercantil Teixeira quer comprar barato? então você precisa vir aqui no Mercantil Teixeira temos oferta todos os dias oferecemos para você o que temos de melhor o Mercantil Teixeira preparou para você mega saudão de Natal somente hoje dia 24 com vários produtos em promoções faça já suas compras no Mercantil Teixeira aqui você encontra tudo em frutas verduras enlatados bebidas frios laticínios materiais de limpeza e higiene só que no Mercantil Teixeira você faz suas compras e o dinheiro continua sobrando no seu bolso venha encher o seu carrinho com preços justos e os melhores produtos do mercado ficamos localizados na Avenida Progresso número 299 Vila Tucum atendemos via delivery pelo número 991949397 Mercantil Teixeira aqui é barato de verdade tá aí Mercantil Teixeira onde é barato de verdade tudo quero sim eu aceito um pouquinho de água tá prepara para mim joga na tela a questão da vacina para a gente segura na tela enquanto eu acompanho essa programação aí para que o Grajaúense possa ver os trabalhos que já foram feitos sobre o vacinômetro em Grajaú o vacinômetro em Grajaú olha aí 74.065 doses aplicadas né contra a Covid-19 até 18 de dezembro de 2021 repetindo 74.065 doses aplicadas contra a Covid-19 até 18 de dezembro de 2021 primeira dose 41.210 segunda dose e dose única 30.524 dose de reforço 2.331 doses porcentagem de pessoas imunizadas com esquema completo né tudo no geral total de pessoas imunizadas com esquema completo 59,20% Secretaria de Saúde de Grajaú e Prefeitura Municipal de Grajaú bons resultados bons resultados parabéns a Secretaria de Saúde de Grajaú na pessoa também aí da nossa grande amiga Ivanda Ivanda Cortez à frente da Secretaria de Saúde de Grajaú seguindo a programação em Grajaú uma família está preocupada com a cirurgia do senhor Davi Lima que está no hospital geral da cidade e não tem previsão de operação coloca o vídeo do senhor Davi pra gente aí rapaz gente olha pra você ver a situação aqui acabei de ir ali aqui onde as enfermeiras aqui as enfermeiras me falando que não tinha como é trocar nenhum pano de um colchão olha veja a situação nenhum ar-condicionado aqui tem não tem uma cadeira que preste pra uma visita se sentar aqui tá uma lamentável que a situação desse hospital que eu tenho certeza que dinheiro vem pra fazer tudo isso mas não não tem o atendimento aqui é péssimo gente bora ver o que a gente pode fazer por nós todos aqui dentro não é só meu pai que tá aqui dentro não mas tem várias gente aqui precisando de uma cirurgia e nada desses médicos então e aí essa enfermeira aqui é com celular na mão aqui 24 horas não faz o serviço que prega tá ok né isso aí a calamidade na saúde pública é em todo o estado do Maranhão eu lembro na inauguração do hospital hospital geral que eu ouvi ele dizer o vídeo deu uma travadinha aí mas eu ouvi ele dizer no vídeo quando eu recebi eu lembro que na inauguração do hospital Rosiano Sarney na época governadora pedia para que todos atendessem os nossos pacientes com sorriso nos lábios e fazer de conta que era um familiar né eu creio que há muitos médicos há muitos enfermeiros no hospital geral de Grajaú que fazem esta ação este trabalho mas há também aqueles há também aqueles que são poucos que não estão nem aí tanto faz como tanto fez mas eu quero cobrar a mesa é do estado que o estado possa dar as condições necessárias para o hospital fazer o seu trabalho que é necessário fazer nós vivemos essa calamidade no dia a dia a gente vive isso no dia a dia não podemos nem apelar para o SUS que o SUS é que está o SUS é que está defasado mesmo esperar pelo SUS é morrer a míngua então só é tratado bem só recebe o tratamento devido bem quem tem condição dinheiro no bolso para pagar particular até eu até eu se eu for para uma rede pública eu sou um ser humano comum como qualquer outro eu tenho que passar pela mesma situação que todos passam devido a calamidade da saúde eu tenho que passar por isso eu tenho que ir para a fila do mesmo jeito a gente nunca conseguiu acabar em nosso país essa calamidade da saúde pública então os familiares do senhor Davi me informou a moça filha dele que queria pelo menos uma previsão para uma operação para ver se o estado delibera aí o dia dessa operação para ver se a assistência seja diferenciada em todos os hospitais nos corredores do hospital do geral de Grajaú a gente está passando por isso a secretária de saúde esteve aqui comigo e falou falou da situação da saúde em Grajaú está fazendo um ótimo trabalho mas muito precisa melhorar e a secretária vai voltar para falar comigo para falar das dificuldades que ela está enfrentando na saúde da cidade então é um problema é um problema que a gente deve voltar os olhos com dedicação para saber realmente como fazer como proceder e buscar uma ajuda aí eu quero desejar boa sorte para essa família do senhor Davi para que consiga esse resultado acima de tudo o mais rápido possível e com certeza a secretária de saúde Ivanda Cortei vendo essa situação ela pode correr atrás para tentar agilizar mais ainda para que nós não tenhamos problema tá então vamos esperar essa situação aí recadinho do Feirão dos Móveis Magazine é com você Bruno Nairo traga para mim o Feirão dos Móveis Boa tarde boa tarde meus amigos já me encontro aqui no Feirão dos Móveis isso mesmo estou na porta da loja para mostrar apenas alguns itens para vocês que está na mega promoção começando com esse fogão e gente é sempre bom ressaltar olha só o preço R$199,90 em 1 mais 5 você pode estar dividindo no carnê do Feirão dos Móveis tem também olha só essa estantezinha aqui esse armáriozinho você pode estar dividindo em 1 mais 12 vezes de R$29,90 aquelas parcelas que cabem no seu bolso vou mostrar para vocês também esse colchão aqui também está aqui fora olha só mega promoção também na sessão de colchão vou mostrar para vocês também olha só nesses fornos você encontra aqui promoção no forno também R$60,90 no cartão tem aqui também olha só essa outra aqui de 12 vezes de R$52 no cartão também vocês podem estar parcelando tem mais outras opções aqui também de forno gente aqui é o lugar certo você que quer adquirir forno é aqui no Feirão dos Móveis tem várias opções de forno então corra para o Feirão dos Móveis vou mostrar para vocês aqui também olha joga aqui para mim olha sessão de som gente nesse tempo clima de festa você que gosta de ouvir aquela música vem aqui quer curtir aquela vibe daquela música que você gosta nesse Natal Véspera de Natal e Ano Novo também aqui tem várias opções vocês encontram aqui no Feirão dos Móveis várias opções de caixas tantas essas pequenas seja do seu gosto como aquelas maiores então corra para o Feirão dos Móveis vem conferir essas opções de som vem conferir essas opções também de promoções que eu mostrei na porta da loja e que dentro da loja também tem você que renovar o seu lar aqui é o lugar certo no Feirão dos Móveis então corra para cá voltamos agora ao estúdio do Viajai Foco meu amigo Jaceiro Oliveira é com você meu amigo Feirão dos Móveis Magazine aqui o mais importante é você vamos voltar a falar do assunto do processo seletivo simplificado novamente do recenseador o recenseamento viu olha aí são 47 vagas só aqui em Grajaú a remuneração é por produção de 15 a 29 de dezembro de 2021 a escolaridade mínima do ensino fundamental completo viu é do ensino fundamental completo para poder ser o recenseador as provas serão no dia 27 de março de 2022 as maiores informações né de outras vagas também em outros setores em Grajaú você encontra no ibge.gov.br maiores informações novamente sobre outros setores também que estão oferecendo valores até passando de mil reais você acessa o site do ibge ibge.gov.br tem um áudio coloca o áudio para a gente novamente para a gente ouvir quer fazer parte do censo 2022 participe dos processos seletivos com vagas para ensinos fundamental e médio completos são mais de 200 mil vagas para cargos de agente censitário municipal agente censitário supervisor e recenseador acesse ibge.gov.br inscreva-se já chegou a hora a gente conta com você para contar o Brasil IBGE Governo Federal Pátria Amada Brasil olha aí encontrou o áudio muito bem solta aí para a gente o áudio já passou? pois eu não escutei aqui não rapaz você botou só para você ouvir eu não ouvi aqui na minha escuta pensei que você estava procurando o áudio está pronto vamos trazer aí o Marcial Lima traga o Marcial prepara o Marcial para mim Marcial falou sobre a questão para você grajauense que é novo que não acompanhou há 20 anos atrás olha como passa rápido 20 anos atrás a cidade de Grajaú na gestão da ex-prefeita Bernadette inclusive naquele tempo eu comecei a minha carreira de comunicador na TV Grajaú na gestão da ex-prefeita Bernadette extinta antiga TV Grajaú um encontro marcante Zelma Nascimento grande apresentadora minha amiga Zelma um grande abraço para você Zelma fez história a vida toda na comunicação de Grajaú antes da Zelma tinha também Ruth Helena Ruth Helena minha amiga Ruth Helena hoje presidente da academia grajauense de letra antes da Ruth Helena tinha o Jackson Milhome que era da igreja católica Jackson Milhome hoje não mora mais em Grajaú mas foi um grande também apresentador tinha o Afonso o Afonso Silva né o Afonso que hoje ali mora no setor do Canoeiro e muitas pessoas Nonato Andrade Leopoldo Viana Fagner Santos e no tempo aqui na Instinta TV Grajaú em 2000 em 2000 ano 2000 2001 eu Nonatinho Zildo Zildo Pereira lá de Arame Zelma Nascimento Caboclo DJ Caboclo tinha uma equipe grande rapaz uma equipe boa o Antônio o Antônio lá da Vila Milton Gomes era uma galera pesada e toda a equipe aqui Helio Malima diretor na época então na época da gestão da ex-prefeita Bernadette 20 anos atrás tínhamos semáforos sinalização semáforica que ainda hoje estão aí só os restos só os restos dos semáforos e Marcial falou sobre essa situação vai Marcial com você Alô pessoal um abraço a todo mundo felicidades eu nasci e me orgulho de ter vivido também na rua Patrocínio Jorge no centro de Grajaú do Maranhão em frente ao clube cultural grajaúense e orgulho agora algumas perguntas precisamos fazer para você que me acompanha pelas redes sociais você se orgulha por exemplo da sinalização da sua cidade do trânsito da sua cidade eu vou mostrar para as pessoas mais novas principalmente que Grajaú teve sinal de trânsito no passado e que funcionou Marcial Lima funcionou funcionou vamos por exemplo agora nesse momento mostrar o cruzamento que dá acesso a rua Salomão Barros na ponte de cimento saída da cidade pela BR-226 bem aí ao lado da antiga sede da Caixa Econômica Federal olha as condições do sinal de trânsito que um dia funcionou o sinal está pendurado e pode cair na cabeça de alguém que passa aí ou em cima de um automóvel esse sinal funcionou um dia vamos andar um pouquinho mais na cidade de Grajaú vamos à Praça Raimundo Simas Banco do Brasil cruzamento São Paulo do Norte com Rua 7 de Setembro olha as condições deste sinal de trânsito ele funcionou um dia aí do lado era o bar estabelecimento do Seu Adeládio as pessoas mais experientes lembram disso esse sinal é um cruzamento gente muito perigoso um cruzamento que precisa ter um sinal de trânsito sinal que esteve lá um dia funcionando hoje está completamente largado e abandonado falando para você no olho de perto mas Marcel Lima de quem é a responsabilidade será se o prefeito da cidade não sabe disso ele sabe sabe por que que ele sabe porque em frente à prefeitura da cidade também tem um sinal que está nas mesmas condições que um dia funcionou e também está largado e abandonado e que pode cair na cabeça de uma pessoa já que não funcionam deveriam pelo menos retirar os sinais que não funcionam para evitar acidentes são coisas que nós tratamos aqui por meio das redes sociais para ajudar a nossa querida cidade de Grajaú eu sei que alguém vai dizer o seguinte é Marcel Lima rapaz tu é filho de Grajaú tu também é vereador da capital porque que tu ignora os problemas de São Luís e vem tratar problemas dos outros não é problema dos outros eu nasci e me criei em Grajaú me orgulho de ser filho de Grajaú é problema de cada um que paga seu imposto ou não lutar por cidades melhores e eu não ignoro os problemas de São Luís nós estamos nós estamos aqui como vereador atuando como líder do governo e bem mostra aí esse vídeo já agora na gestão do Braide mostrando a situação da Vila Funil na zona rural 2 da capital BR-135 aqui bem pertinho da entrada do Tibiri chegada a São Luís do Maranhão quem passa aqui não imagina o sofrimento de uma comunidade Vila Funil Como é que é viver aqui Eliane? Olha a gente vive aqui com muito sacrifício viu muito sacrifício aqui é um bairro esquecido pelo poder público tá praticamente 30 anos e ninguém faz nada por Vila Funil nada a entrada aqui já é um cartão postal do abandono é do abandono buraco buraco na comunidade inteira entendeu mato agora que estão acendendo as luzes as luzes estão acesas né mas eram todas apagadas mostrando por exemplo um discurso que nós fizemos na Câmara Municipal no alto da tribuna cobrando uma iluminação de qualidade para a área de lazer mais movimentada da cidade que é a Avenida Litorânea seu presidente eu queria tratar a iluminação pública da Avenida Litorânea vereador vereador Paulo Vida todos nós passamos pela Litorânea praticamente quando não passamos diariamente passamos pelo menos uma vez por mês a iluminação pública do parquinho da Litorânea não se pode mais admitir que além da judiação que tem com aquele ambiente de banheiros e poucos banheiros de tratamento ruim para os banheiros numa oportunidade de geração de renda de emprego de turismo está totalmente às escuras praticamente a cidade de Grajaú é cortada por duas rodovias uma federal que é a 226 e a MA006 a MA006 no perímetro urbano você sabe já foram muitos acidentes inclusive com mortes e a 226 também não tem sinalização é difícil sair do canoeiro é difícil sair da ponte de cimento é difícil sair de várias partes do bairro da Espoagra os acontecimentos porque não tem sinalização também a imprudência é grande mas principalmente a falta de sinalização aí alguém diz mas não é responsabilidade do poder público municipal é sim e eu mostro por meio de parcerias do Brasil inteiro você que viaja vê barreiras eletrônicas em muitas cidades do Brasil e do mundo e aqui do Maranhão a gente vê também vou citar um exemplo fora do Maranhão no estado da Paraíba a rodovia 104 que é uma BR sinalização no município de Queimadas olha aí uma rodovia federal com sinalização mantida pela prefeitura pessoal atravessando veja eu quero uma cidade melhor eu quero um Maranhão muito mais pra frente presente que as pessoas possam ter condição de se orgulhar de viver ali por que não? alguém pode perguntar Marcel Lima tem jeito tem jeito sim a aplicação correta dos recursos você sabe que os recursos vêm e se eles podem ser aplicados em Queimadas ou em qualquer outra cidade do Brasil por que não podem ser aplicados aqui no nosso estado é só querer o que nós precisamos é fazer o papel de fiscalizador como eu estou fazendo agora coloque a sua opinião diga a sua opinião compartilhe e participe Marcel Lima na NET com você meu amigo Marcel se fosse só você que quisesse o desenvolvimento de Grajaú seria bom demais estava resolvido o problema é todos nós eu estou quase chegando aos meus 50 quase chegando aos meus 50 e eu eu tenho a impressão que talvez eu vá morrer e não vejo Grajaú com a cara de uma metrópole que necessita ser essa sinalização semafórica para que ela funcione é preciso ter alguém responsável para a manutenção e a manutenção da sinalização semafórica é muito altíssima nós sabemos disso e para isso as ruas tem que ser bem pavimentadas e sinalizadas com a pintura também as tintas que brilham à noite a tinta normal de a sinalização de uma cidade Grajaú para voltar a ter a sinalização semafórica não tem que ter um buraco nas ruas onde o asfalto passar para poder sinalizar nós vivemos quase dentro de uma caveira amo minha cidade mas a cidade está uma caveira tipo uma vaca velha seca morta só os ossos mas a gente acredita né seu prefeito uma hora dá certo uma hora nós chega lá vamos para o recadinho da panificadora do semanar coloca para a gente estivemos juntos nas maiores conquistas e nos melhores momentos não seria possível atravessar os desafios de 2021 se não fosse pela sua confiança e parceria mais do que um cliente você é uma peça essencial para que nossa empresa se mantenha firme neste Natal sua parceria é o nosso melhor presente esperamos que nossos laços sejam ainda mais fortes nesse ano que se inicia em torno do mesmo objetivo de saúde paz prosperidade e crescimento deixamos aqui nosso muito obrigado e os mais sinceros votos de paz e felicidade para todos os nossos clientes feliz Natal e um próspero ano novo esses são os votos da panificadora e confeitaria do semanar viu aí panificadora do semanar um carro caiu da pista e desceu barranco abaixo no meio do matagal na reserva indígena canabrava nas proximidades da aldeia coquinho por graça de deus ninguém se feriu joga pra gente olha só o estrago aí rapaz foi muita sorte graças a deus foi deus protegeu você mas que carro é? o solo desceu o barranco aí olha o caminho que abriu só que não dá de ver o cara vai rodear para o outro lado para poder estar aonde o carro foi parar o carro caiu na aldeia aqui nesse estante aqui ó perto do coquinho tem aparência tem aparência de que tenha sido naquela volta que dá acesso já em direção ao coquinho tem uma volta uma volta grande ali que tem um barranco abaixo que foi lá onde se acabaram não lembro bem o ano mas foi lá onde se acabaram os policiais do tempo que a Toyota via a viatura era aquela Toyotazinha que chamavam de Corrupião a Toyota é amarela laranjada cor laranja com preto ali se acabaram os policiais da Barra do Corda inclusive naquele acidente ali foi foi-se um policial grajaúense irmão do nosso amigo o Willam da Força Tática de Grajaú era policial na Barra do Corda e morreu ali naquela volta não estou bem lembrado o ano eu não sei se foi 1912 98 ou foi 99 não me recordo o ano mas essa volta se não tiver cuidado o carro passa reto porque é um perigo lá graças a Deus não aconteceu nada com os familiares que estavam neste veículo vamos para o recadinho da Beira Rios Importados traga o Nairo para a gente Beira Rios Importados Bruno Nairo boa tarde meus amigos já me encontram na Beira Rios Importados vou mostrar para vocês aqueles jarros bonitinhos que chegou aqui na Beira Rios Importados vou começar mostrando esses modelos gente vocês encontram de vários modelos inclusive ali olha só esse final muito lindo particularmente olhando para você que gosta de deixar a sua sala sua mesa ainda mais bonita tem esses outros modelos aqui também de vaso várias opções de flores também joga no painel para a gente as flores olha só várias opções de flores para vocês aqui na Beira Rios Importados que vocês encontram várias opções de jarros também tanto grande como pequeno tem também esses maiores aqui olha só vou mostrar para vocês esses bem grandes aqui olha essas opções lindíssimas que vocês podem encontrar e para você que tem a sua flor original a sua flor original você pode colocar também olha só em recipientes vou até mostrar para vocês aqui olha você que quer colocar aquele que prende olha tem também esse prendedor tem várias opções galera olha aqui olha né várias opções tem esses outros bem maiores também de vários tamanhos e além vocês encontram eles tanto redondo como quadrado de vários tamanhos né inclusive olha tem também de vários formatos também vou mostrar para vocês aqui de perto que gostam de detalhes tem as opções várias opções galera e deixa eu falar para vocês estamos hoje já né natal você que ainda quer enfeitar sua casa deixar sua casa bonita o lugar certo é na Beira Rios Importados você compra aqui vários acessórios lindos um mais lindo que o outro estou aqui também inclusive aproveitando para mostrar a sessão de brinquedo houve reposição na sessão de brinquedo na verdade sempre a reposição de brinquedo como vocês estão vendo aqui a sessão está recheada completa você que quer presentear o seu filho comprar um brinquedo tanto masculino como feminino e também jogo educativo o lugar certo é aqui na Beira Rios Importados então convida que você já deixe o meu convite para você vir aqui visitar gente é o seguinte vem aqui de perto conferir essas novidades que eu mostrei para vocês e outras novidades que você tem certeza que vai gostar e vai sair daqui satisfeito também voltamos agora para o estudo que meu amigo deixa eu me ver é com você Beira Rios Importados aqui o seu real vale mais cerca de mil detentos saíram da penitenciária de Pedrinhas e de outras regiões para irem passar o Natal com a família em casa foram 982 apenados que foram liberados para o regime semiaberto a saída temporária de Natal viu o aval do benefício foi dado pela primeira vara de execuções penais em cumprimento à lei os detentos devem retornar para a penitenciária até as 18 horas do dia 28 de dezembro os que não comparecerem no prazo estipulado serão considerados foragidos as exigências para a saída dele são fornecer o endereço onde reside ou onde será encontrado não frequentar bares festas ou similares e se recolher no endereço informado no período noturno é difícil é difícil a maioria desses não cumpre não cumpre não cai no bar está com saudade da folia vai escondido vai escondido para a farra no ano passado dos mil e cinquenta e oito que foram soltos quarenta e dois não voltaram para a cadeia viu e isso quando a gente não vê na imprensa aqueles que estavam presos são pegos de volta estuprando roubando praticando assaltos enfrentando a polícia são pegos de volta no matagal aqueles que não voltam para a cadeia praticando os mesmos delitos que o levaram à cadeia anteriormente então é complicado aquele que não voltar até o horário das dezoito horas do dia vinte e oito de dezembro será considerado foragido está vendo é a lei é a lei recado da gauchinha implementos nós da gauchinha implementos desejamos a todos os nossos clientes um feliz natal e um próspero ano novo cheio de realizações que a saúde a paz e o amor se reúnam para celebrar esta data mágica junto de todos que a estrela principal do natal Jesus Cristo seja uma luz a brilhar sempre na vida daqueles que o buscam gauchinha implementos a marca que é sucesso aí está dado o recado gauchinha implementos a marca que é sucesso você vai ver a seguir verá alguns cantores que se apresentaram na live show Grajaú é logo após o intervalo até já agora na Noroeste além do melhor da moda você tem uma sessão incrível de eletroportagens para começar 2022 com sua casa renovada para caprichar no visual escovas, pranchas e secadores das melhores marcas para preparar aquela refeição deliciosa airfrye cafeteiras e sanduicheiras e para você curtir suas músicas preferidas caixas de som de diversas marcas e modelos tudo com 10% e até 10 vezes no seu cartão Noroeste Natal Noroeste a felicidade está presente Natal chegando e a gente está como? na correria de arrumar a casa, né? é por isso que começou o Natal que é todo o seu o Ferão dos Móveis Magazine nossas lojas estão prontas para o Natal que é feito para você ofertas especiais presentes para toda a família e facilidades para pagar no cartão ou no carnê móveis eletrônicos brinquedos celulares relógios e uma infinidade de utilidades para o lar começou nossa festa Natal todo seu o Ferão dos Móveis Magazine o Ferão dos Móveis Magazine e o Ferão dos Móveis Feliz Natal Feliz Natal Coimbra Contabilidade é uma empresa pronta para auxiliar seus clientes no crescimento administrativo financeiro e contábil conta com uma equipe capacitada que busca com eficiência e eficácia assessorar seus clientes com soluções práticas e seguras então agora você já sabe precisou de uma contabilidade procure a Coimbra Contabilidade ligue agora 9935327482 ou para nossos celulares 99991884607 99991951310 ficamos localizados na rua Cirino Rodrigues 15 Centro de Grajaú Coimbra Contabilidade Venha comemorar bons resultados com a gente Venha com a Coimbra Contabilidade Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 também além desse que eu estou mostrando pra vocês tem também outras opções de poltronas e outras opções também de sofá de vários lugares então vem aqui conferir de perto essas novidades de sofá vou mostrar também aqui a sessão de televisão gente uma mais alta do que uma mais unha do que a outra uma maior do que a outra como vocês estão vendo ela só tem também são galera várias opções de som nesse clima de festa você não é que me parece que é um sozinho bom uma caixinha mão você pode contar também várias opções de caixa de são pequena grande que usa bluetooth né várias opções e deixa eu dar um recadinho aqui pra vocês muito especial a gente vocês sabem que na cidade grande a ou as lojas paraíba se encontra tempo aqui tanto aqui no centro onde eu estou né onde você encontra também confecções calçados em roupa calçado feminino masculino infantil como também em móveis inclusive nessa sessão que eu estou aqui mas lá em cima no canoeiro você que quer adquirir o seu móvel lá em cima tem a loja de móveis também os mesmos móveis que você encontra aqui né você encontra lá em cima também e o melhor você que quer pagar ali a sua parcela zinha no seu carnê a sua dívida zinha você pode pagar lá mesmo em cima lá também recebe não precisa vir até aqui pra você que mora lá em cima né não precisa se deslocar até o centro da cidade então é isso as lojas paraíba se encontra em dois lugares aqui no nosso igrejaú região então vem para a loja paraíba faça suas compras recheados de novidades principalmente na sessão de confecções masculina feminina e infantil também voltamos agora a estúdio que meu amigo desde a seu livreira é com você meu amigo armazém paraíba sucesso em qualquer lugar um homem chamado de ladrão espancado em assalândia acusado também de racismo viu a vítima estava aliás ele acusa ele acusa o casal que espancou de racismo a vítima estava no próprio carro em frente ao condomínio ele estava no carro dele em frente ao condomínio que ele morava viu quando foi abordado por um casal chamando de ladrão e depois espancando o mesmo a agressão foi filmada por câmeras de segurança segundo a vítima que denunciou irá processar o casal o fato de ele ter sido acusado de ser ladrão pelos agressores está relacionado segundo ele a cor da sua pele os vídeos das câmeras de segurança não foram colocados completamente por conta das restrições das políticas de privacidade do instagram assista a reportagem e veja o relato da vítima e saiba ainda como estão sendo conduzidas as investigações do caso isso foi feito pela repórter valéria cristina lá do imperatriz online coloca pra gente foi agredido por um casal racista ali naquele momento me senti de iria morrer pela cor da sua pele foi determinante para que entendessem que ele estava roubando o próprio veículo no rosto as marcas físicas da agressão sofrida gabriel da silva estava organizando os pertences no carro para seguir viagem a confraternização do serviço na cidade de governador edson lobão quando foi abordado e depois espancado por um casal na frente do condomínio onde morava no município de assailândia o caso ocorreu nesse final de semana e foi registrado por câmeras de segurança as imagens mostram a vítima no próprio carro com as portas abertas organizando seus pertences para a viagem logo depois é possível ver o momento em que um carro bmw de cor branca passa na rua é o carro em que está o casal agressor segundos depois o casal aborda gabriel ele é questionado por estar no carro e apesar de afirmar ser o dono do veículo e de mostrar a chave na ignição ele é apontado como ladrão mesmo com as mãos levantadas mostrando que estava desarmado e sem defesa gabriel é retirado à força do próprio carro e depois agredido com pontapés empurrões socos e chutes foi agredido por um casal racista onde descia para olhar o meu carro historias estava tudo ok pra ea cidade de governadores lobão aonde fui surpreendido nesse momento pelo aquele casal que perguntaram o que eu estava fazendo ali num tom muito intimidador e eu já com as mãos levantadas já falo que estou observando o carro para sair e todo o tempo me mostrando é como um sinal de as mãos levantaram defesa né e mesmo assim já me identifiquei que morava e era inquilino do prédio o carro era meu a chave estava na ignição tudo estava ali dos meus documentos mas mesmo assim começam a me agredir fortemente com socos e chutes né jogando no chão subindo em cima de mim com os pés como o vídeo mostra a agressão contra a vítima só acabou cerca de três minutos depois quando o vizinho passou pela rua percebeu que estava acontecendo e confirmou que gabriel era o dono do seu carro e morador do condomínio é de para que o me segure com pelo pescoço né me for que até a polícia chegar e ali naquele momento me senti que iria morrer mas graças a deus um vizinho apareceu eu ia ali ele fala o que tá acontecendo pergunta eu digo o pessoal estão pensando que eu tô roubando meu próprio carro e na hora que ele diz não você é inquilino do prédio o carro é dele aí tem um momento que eles me deixam né e entram sai eu dei graça a deus por ter aquele livramento após as agressões enquanto o casal seguia para o condomínio onde mora a vítima e a mulher que participou do ato de violência gabriel procurou uma farmácia para tratar os ferimentos e seguiu para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência mas devido problemas do sistema da delegacia o boletim só foi registrado no dia seguinte segundo a vítima mesmo após a confirmação de que era o dono do carro em nenhum momento o casal demonstrou arrependimento ou chegou a pedir desculpas um áudio vazado enviado para a vítima mostra um dos agressores falando sobre o caso do fim do áudio ele ri da situação para o advogado da vítima marlon reis especialista em demandas coletivas e em ações envolvendo as questões raciais o que aconteceu com gabriel trata-se de um crime de racismo para nós não há dúvida de que isso se caracteriza como um caso claro de injúria racial porque isso só aconteceu em virtude do fato de ele ser negro a sua condição de negro a cor da sua pele foi determinante para que entendessem que ele estava roubando o próprio veículo carro dele mesmo e não só foi tratado como criminoso como pior ele foi vítima de agressão coisa que se no máximo ele tivesse algum entendimento de que ele estava praticando um crime que chamassem a polícia mas não, eles o agrediram e isso foi decorrente exclusivamente do racismo apesar das imagens das câmeras de segurança e do registro do boletim de ocorrência até o momento ninguém foi preso o caso está sendo investigado pela polícia civil de Açailândia o delegado do primeiro DP está justamente investigando ele vai chamar as partes envolvidas, vai ouvir cada uma delas vai juntar os elementos de informação e futuramente pode haver um indiciamento para esse casal aí pelo crime em tela mas isso requer do delegado uma cognição dos elementos informativos uma análise dos fatos por medo, ontem a vítima se mudou do condomínio onde morava na qual um dos agressores também mora na tarde de hoje, uma manifestação em defesa de Gabriel foi realizada em Açailândia medo, quem tinha que se mudar era o agressor eu ia ter medo, rapaz, o cabra chegar, eu estando no direito meu no que é meu rapaz, eu tinha tacado as mãos nos peitos dele, eu tinha dito, larga meu carro rapaz, cai fora de mim, nós tínhamos brigado até umas horas, viu o cabra está no direito dele, no carro dele, viu e outra coisa, doutor Marlon Reis, advogado conheço, conheço doutor Marlon Reis a história dele, não perde não, viu bota para arrebentar doutor, não perde não o doutor Marlon Reis é ex-juiz entende das leis muito mais do que um advogado, porque ele é ex-juiz já está com a causa ganha mas que casal irresponsável, rapaz vocês dois são irresponsáveis vocês têm que identificar as coisas antes de agirem agirem com irresponsabilidade e racismo, preconceito quer dizer, porque o cara tem a pele da cor da minha amarelada, cor negra ele não tem direito de ter um carro ele não tem direito de morar num condomínio bom também rapaz, existe cada ser humano nesse país eu tinha partido para cima da BMW dele tinha quebrado a BMW dele todinha aí eu ia logo para ele tinha quebrado, arrebentado com ele para ele largar de ser preconceituoso largar dessa severa com isso esse país tem cada pessoa cebosa que dá nojo, viu pelo amor de Deus recadinho da Angra Lima Fotografia Angra Lima Fotografia vem desejar um feliz Natal a todos os clientes e amigos este é mais um ano que termina em grande estilo e abre as portas a um outro que será ainda melhor sempre buscando a inovação para melhor lhe atender um abraço especial para quem compartilha seus melhores momentos conosco as grandes conquistas da vida não são alcançadas sozinhas e se hoje temos sucesso no que fazemos é por causa dos nossos clientes Feliz Natal e bom ano novo Angra Lima Fotografias eternizando seus melhores momentos olha, devido a programação de Natal e dos artistas estarem envolvidos em algumas hoje nós não teremos cantores ao vivo aqui nos nossos estúdios mas agora você fica com a apresentação de alguns cantores que se apresentaram na live show Grajaú qual é o primeiro cantor aí a gente traz primeiro aí Marcia Ilha vamos botar Marcia Ilha primeiro para a população mas eu gosto de ouro mas decide que assim não dá que é contigo o meu lugar me perdoa por favor paixão é só uma obsessão por fim que sofreu o coração e perde o verdadeiro amor já é legal o coração tava dormindo e acordou mas tá sujeito a se liberar Coração bandido sem perceber vive traindo você coração ingênuo esse teu todo esse tempo sem perceber eu não vou mais se esconder vou contar tudo pra você Conta que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu tô trabalhando hoje, hein? Mas eu gosto de outra Mas decidi que assim não me dá Que é contigo o meu lugar Me perdoe Paixão é só uma obsessão Um fim que sofreu o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e agora Mas tá sujeito à solidão Você viu aí a apresentação da minha amiga Márcia Ilha, viu? Muito bem Já já a gente traz o outro Enquanto isso vamos para o recadinho da Noroeste Traga a Noroeste pra gente Meus amigos já me encontram aqui na loja Noroeste Isso mesmo, loja recheada Cheia de gente Olha só Véspera de Natal Hoje dia 24 Véspera de Natal Você que ainda quer fazer as suas compras Faça como o povo Vamos dar uma volta aqui na loja Olha só Faça como o povo Venha na loja Noroeste Faça suas compras Desse meu lado tem confecções Chegou muitas novidades aqui também E já estou aqui Fechindo meu amigo Anuário Olha só Lá no final Gente lotada Loja fazendo O povo fazendo suas compras E estamos aqui na sessão de calçado Com meu amigo Anuário Que já está aqui Que vai falar pra vocês Sobre a questão do horário Como é que vai funcionar Nesse final de ano De clima de festa Boa tarde meu amigo Anuário Boa tarde meu amigo Anuário Boa tarde a todos aí Os telespectadores do canal Grajau em Foco Estamos aqui nessa sexta-feira Movimentadíssima 24 de dezembro Aqui nas lojas Noroeste E o pessoal aqui comparecendo Pra comprar Essa loucura boa Que a gente sempre gosta Então convidamos a você Nosso cliente Nossa população de Grajaú E região Pra se fazer presente Aqui na loja Porque esse 24 de dezembro Está bombando pessoal E lembrando que as lojas Vai ficar abertas Até as 21 horas Você não entendeu errado não Até as 21 horas Então você Que ainda trabalha Que está trabalhando Não está tendo tempo De vir na loja Aqui no decorrer do dia A loja vai ficar aberta Até as 21 horas Pra melhor lhe acomodar Estamos aqui no setor De calçado repleto de novidades Temos lindas sapatilhas De várias marcas Como Polo Supreme Temos lindas sapatilhas Também das marcas pegadas Temos aqui o setor de tênis Tênis masculino Tênis feminino De marcas conceituadíssimas No mercado Marcas como Olímpicos Nike Adidas Muita novidade Recebemos reposições Mais recente No setor de calçado E convidamos a você Pra vir aqui Cartãozinho Noroeste É o crediário Mais facilitado da cidade Onde você parcela Em até 10 vezes Seis juros E até 3 vezes Com 10% de desconto Só lembrando que Ainda é válido também A promoção Que a cada 50 reais Em compra Você ganha Um cupom aí Pra estar concorrendo A nossos prêmios Ainda tem pessoal O celular Ainda tem duas motos E um carro Tá bom? Então convidamos você E vou passar aqui Pro meu amigo Nairo Muito bem meus amigos Vocês agora que sabem Dourar Só falta você vir aqui De perto Conferir essas e outras Novidades Loja lotada Loja cheia de gente Falta você vir aqui De perto conferir Essas e outras novidades Que vocês encontram Aqui na loja Noroeste Faça como esse povo Vem fazer também As suas compras Nesse final de ano Vista sua roupa E aqui é o lugar certo É encalçado Confecções É o lugar certo É na loja Noroeste Voltamos agora Eu estudo Meu amigo Deja seu livre É com você Rapidão Tá aí Lojas Noroeste As lojas que vendem moda Vamos trazer aí O próximo cantor Quem é o próximo? Prepara aí pra mim O próximo Que vai se apresentar Através da live show Grajaú É a banda Lapada Quente Meu amigo Maurício Salta pra gente Se vai Se admira Se um dia Já foi Eu mandei Porta grande Uma casa De dar um beijo E partir Foi eu que mandei Um beijo Que é pra matar Meu desejo Eu mando um monte De beijo Ah, que saudade De você Se um dia você se lembrar Escreva a carta pra mim Bote logo no correio Com base dizendo assim Mais tempo Quero viver Quero marcar meu desejo Meu amigo Meu amigo Tassica Que está em casa Continua Vamos Tassica Vai Chama na pegada De um negão Vai Ei Se um dia você recordar Aquele março navou Quando eu ia viajar Você caia no chão De um manhado pela estrada Mas é que eu posso fazer Viajar é minha cena Eu gosto mesmo É de você Chama na pegada Esse é meu forró Lá para quente Hein pai Para Fábio Mix Esse é o melhor do são Rapaz Sim Valeu Maurício Ô negão da voz pesada Viu Aí tem uma voz Viu É voz mesmo Tá Parabéns aí Vamos lá Trazendo aí agora Pra gente É a Liliane Traga a Liliane Bruno Nairo Lojas Liliane com você Meus amigos Já me contam Nas lojas Liliane Eu estou na sessão de cozinha Gente Nesse final de ano Mega promoção de toda loja Vou mostrar pra vocês Só alguns itens Tem aqui Olha só As mesas Eu vou começar mostrando pra vocês A sessão completa de mesa Os modelos de mesa que tem Refrigerador também Cozinha por completo Olha só Balcão gente Olha esse balcão aqui Olha o modelo Olha o modelo desse balcão Tem refrigerador também Tem aqui também Além das mesas Tem também esses armários Olha só Várias opções de armário Tanto grande Como tem também Esse outro modelo pequeno Aqui de armário Vou mostrar pra vocês Também agora Olha só Já que eu estou nessa Sessão de cozinha Vem comigo Vou mostrar pra vocês A sessão completa De geladeiras Olha as opções de geladeiras Que vocês tem Olha Várias opções Você encontra de várias coisas Também aqui Vários modelos De vários preços também Na sessão de cozinha Aqui tem também Olha a sessão de fogão Vários fogões De quatro bocas De seis bocas Tem de vários tamanhos Né E nesse clima de festa Né Nesse clima de festa Tem opções de som também E eu vou mostrar pra vocês Aqueles itens Que eu sempre mostro Eu sempre trago aqui pra vocês Aqui na porta da loja Vou começar Olha só Por esse refrigerador Nesse momento Nesse tempo quente Olha só Refrigerador com preços Lá embaixo também Aqui na porta da loja Sempre tem Aqueles móveis E aerodromésticos Preçosinho lá embaixo Vou mostrar pra encerrar Mostrando aqui pra vocês Também Esses fogão Gente Fogão de R$ 499 Continua aquela promoção Fogão de R$ 499 Tem esse outro aqui também De R$ 599 Então corra pras lojas Lilianes Venha conferir Essas e outras novidades Que eu sempre trago pra vocês Forma de pagamento Gente, em crédito Diário aqui Os melhores da cidade Forma de pagamento É nas lojas Lilianes Corra pra cá Voltamos agora A estúdica Na vida de Ação Oliveira É com você meu amigo Valeu Nairo Lojas Lilianes Viu? Trazendo aí as novidades Para você Prepara o próximo Quem é o próximo Que vai se apresentar? Flavino Ceglados Irmão, bora cozin, bora balançando Vem Lá vindo aí Ela já tá falando E tá cansada E tá me procurando Daquilo que ela vai goçando Sabe que sou novo e sem coração Mas quando ela liga Eu dou a atenção Eu vou colocar localização Hoje vai ter peça no colchão Mas ela ronda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despensa baladas Amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Poxa, menino Bora balançando, bora balançando assim A vindo aí Ela já tá falando Que tá cansada E tá me procurando Daquilo que ela vai passando Sabe que sou novo e sem coração E quando ela liga Eu dou a atenção Eu vou colocar localização Hoje vai ter peça no colchão Mas ela ronda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Quero despejar baladas Amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Vai ter toda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido Ela despeça maladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Poxa, bora balançar pra conselho Poxa, menino, vem E vamos agora para a Coimbra Contabilidade Traga as novidades da Coimbra Contabilidade Nesta hora de alegria, de paz e amor A Coimbra Contabilidade agradece a todos os clientes Que ao longo do ano nos ajudaram a evoluir E confiaram no nosso profissionalismo e competência Acreditamos no valor dos relacionamentos duradouros Construídos com base no respeito e na confiança mútua Por essa razão, agradecemos a confiança em nossa equipe Nós da Coimbra Contabilidade Desejamos a todos os nossos clientes Um Feliz Natal e um próspero ano novo O nosso compromisso é com você Prezamos pela entrega do trabalho com qualidade Feliz Natal e um próspero ano novo Coimbra Contabilidade, cuidando do seu patrimônio Muito bem, está aí as novidades da Coimbra Contabilidade Coloca para mim agora cheirinho do acordeon Nos braços de uma marina, quase lembrou um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor Rompi ao aceso, um pata-roupa, mancarado, vestido amassado De parte de uma cor, um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede que anda no sol O cantilho da cama, o rádio abre o volume Um cheiro de amor e vida por pelo ar Numa esteira Com meu sapato, pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela mãe que ela seva Ao lado de meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena, me beijando feita A lua, a malatrinha, pela bestia da teira Fotografando o meu cenário de amor Não vou mais te dar Com meu sapato, pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela mãe que ela seva Ao lado de meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena, me beijando feita A lua, a malatrinha, pela bestia da teira Fotografando o meu cenário de amor Então, bichão No mais teira Com meu sapato, pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela mãe que ela seva Ao lado de meu velho, a voz de caçador Que tentação Minha morena, me beijando feita A lua, a malatrinha, pela bestia da teira Fotografando o meu cenário de amor Puxa! Puxa! Minha morena, me beijando feita Então, bichão! Na minha casa tá sobrando espada Eu guardo de mim um pedaço de reservição pra você Na minha casa tá sobrando rei Que sobra todo na parede, amo pra daí vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora Esplendos e morro é hora Nossa amor não demora e logo acontece Pode vir de mal e cuia, amor Eu não vou tá nem aí O povo, nossa amor, tá covisado Pode vir de mal e cuia, amor Pode vir de mal e cuia, amor Eu não vou tá nem aí O povo, nossa amor, tá covisado Mas não vai ser maltratado Por ninguém de novo Esse é o jeito que acordou E floreando no final do Piauí À noite eu vi uma cantilha de capeta Fiz um poema pra minha felicidade Minha saudade mergulhou no Parnaíba Fiquei olhando pra barulho e grau-jou Meu prazer eu comecei me a lembrar Da minha história, do meu tempo, meu começo Fazer que eu desço na saudade rumo ao mar Fazer que eu desço na saudade rumo ao mar Fazer que eu desço na saudade rumo ao mar Deixei marar no prédio pra se rospar Lutando forte com a beleza das campinas Quando cruzei a bela paraibã Passei um plano no espelho de colina E só domingo eu viajei pra presidente Tudo que a gente dorme é a sala de acordo Com a riqueza da paisagem eu me cantei Aí cheguei dentro de um barrado foda Aí cheguei dentro de um barrado foda Aí cheguei dentro de um barrado foda Saí olhando as pastas e boiadas Casas calhadas cheias de cantos sumiu Em cada aldeia um pilão e um tamburete E sabonete cheguei em alto Brasil Mas era tarde e eu parei por um instante Muito distante do meu velho prajeú Eu precisava de um colchão pra me deitar Fui descansar no coração de Grajaú Muito cansado do coração de Grajaú Assim, doutor, escrevi esta canção Assim, doutor, escrevi esta canção de Coriã, Piauí Pra Grajaú do Maranhão Obrigado! Aí, rapaz! Quer matar a sua fome? Vamos agora trazer coxinha no copo. Bateu aquela fome? Venha experimentar a melhor coxinha no copo da cidade Feita com os melhores ingredientes Temperos e o melhor de tudo Frito na hora Temos coxinha no copo no tamanho pequeno, R$ 2,00 Média, R$ 3,00 Grande, R$ 5,00 Extra grande, R$ 7,50 Cento de salgados, R$ 33,00 Temos churros, várias opções de bolo no pote Quibes e batatas fritas Aceitamos encomendas de bolo caseiro e para festas Faça-nos uma visita Ficamos localizados na Praça do Canoeiro Em frente ao Colégio Dimas Simas Atendemos pelo fone 991020358 Coxinha no copo, a melhor opção para a sua fome Muito bem, você viu aí as novidades do Coxinha no copo Vá lá, faça uma visita e confira o que nós estamos anunciando Chegamos ao final da nossa programação Amanhã, sábado é Natal Eu quero desejar que o menino Jesus abençoe a todos Juntamente com o grande Deus Muito cuidado com a vida Faça sua ceia com a sua família Cuidado no trânsito Porque vai ter as comemorações fora de casa Cuidado no trânsito Que Jesus possa vos abençoar Entre, entre comigo nos seus pensamentos Na nossa oraçãozinha para que Jesus possa nos fortalecer Jesus, dai-me forças para que eu possa tolerar As coisas que não podem ser mudadas Jesus, dai-me o amor Para que eu possa mudar as coisas que tem que ser mudadas E dai-me, Jesus, a sabedoria Para distinguir uma das outras Então, meus irmãos, que Jesus possa vos iluminar E nós estaremos de volta na segunda-feira Assim se Deus, o grande Deus Nos permitir Tchau, tchau para vocês A gente se vê na segunda Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ofertas de Natal Paraíba Fogão Atlas Mônico Quatro Bocas Em até dez vezes de oitenta e dois e noventa Sem juros Refrigerador Electrolux Duas portas Em até dez vezes De duzentos e dezoito e noventa Sem juros Lavadora Color Mac Quatorze quilos Em até dez vezes De sessenta e três e noventa Sem juros Split Electrolux Doze mil BTUs Em até dez vezes De cento e oitenta e cinco e noventa Sem juros Outras ofertas Em até vinte e quatro vezes mensais Natal chegando e a gente está como? Na correria de arrumar a casa, né? É por isso que começou o Natal Que é todo o seu Ferão dos Móveis Magazine Nossas lojas estão prontas Para o Natal que é feito para você Ofertas especiais Presentes para toda a família E facilidades para pagar no cartão Ou no carnê Móveis, eletrônicos, brinquedos Celulares, relógios E uma infinidade de utilidades para o lar Começou nossa festa Natal todo o seu Ferão dos Móveis Magazine A Coimbra Contabilidade é uma empresa pronta para auxiliar seus clientes no crescimento administrativo Financeiro e contábil Conta com uma equipe capacitada que busca, com eficiência e eficácia Assessorar seus clientes com soluções práticas e seguras Então agora você já sabe Precisou de uma contabilidade? Procure a Coimbra Contabilidade Ligue agora 99-99-3532-7482 Ou para nossos celulares 99-99188-4607 E 99-99195-1310 Ficamos localizados na rua Cirino Rodrigues XV Centro de Grajaú Coimbra Contabilidade Venha comemorar bons resultados com a gente. Vem para a corrida com sua habilidade. Internet de alta velocidade e canais de TV é o que você precisa? A Júpiter tem a solução. Chegou o nosso pacote de 350 mega. Tem instalação grátis, Wi-Fi e 32 canais de TV. Tudo isso por R$ 99,90. R$ 99,90 mensais. Assine via mensagem no WhatsApp ou Telegram no 998802160 e pague a primeira mensalidade 30 dias após a instalação. Entre em órbita e fique conectado. Júpiter Internet. Conectando pessoas desde 1997.